Olá meus amigos, aí estamos nós, aí estamos nós, com os nossos braços, nossas pernas, nossos sonhos, nossa vida, viver, viver é importante, viver é muito importante, um dia desses, fui surpreendido com uma notícia muito triste, o falecimento do Frei Geraldo Freiberger, um colega já de Petrópolis, de filosofia, Curitiba, um homem que eu dedicava uma amizade muito grande, não posso mais conversar com ele, a vida, viver é importante, claro, a gente tem sempre a esperança da vida que vem, mas o importante, quem sou eu? Quem é esse que está aqui dentro de mim? O que eu posso fazer da minha vida? Por que essa ânsia que eu tenho tanto de felicidade, de plenitude? Por que essa explosão da sexualidade, da sensualidade, para onde caminha tudo isso que se agita dentro de mim? O que eu desejo fazer da minha vida? O que existe de verdadeiro, e não de teatral na minha vida? Essas são perguntas que a gente se faz e, sobretudo, os jovens. Quando eu falo jovens, eu não estou pensando em adolescentes. Jovem, para mim, é aquele que está mais ou menos entre 16, 17, 25 e 26. Depois disso, já é um jovem adulto e antes é adolescente. Eu acho que essas perguntas que eu acabo de enunciar são perguntas que um jovem tem que fazer. É uma época privilegiada, essa da juventude. Vai aí dos 17 aos 26, a gente pode se casar, bem ou mal, a gente pode escolher uma profissão, bem ou mal, a gente pode escolher um estado de vida, bem ou mal, e para o resto da vida. Por isso, as pessoas precisam visitar o coração, visitar o interior e tomar essas decisões que são importantes demais para o resto da vida. Eu creio que o tempo da juventude, ele precisa ser um tempo onde a gente também visite o interior. Nesse meu roteiro, quando a gente vai falar em um programinha como esse, a gente também tem que preparar alguma coisa. E eu falei, coloquei aqui, no tempo da juventude, uma série de experiências, seis experiências. Experiência de amizade, experiência de passeios e caminhadas, que a gente pode fazer junto, Experiência do canto, da alegria do cantar, experiência de um grupo de reflexão, Experiência de um grupo de oração e uma experiência sadia, bonita, decente, de um namoro em que eu vou descobrir o outro e a outra. Esses elementos que eu acabo de lhes dizer são importantíssimos. Experiência de amizade. Francisco foi um rapaz, o nosso de Assis, foi um rapaz que tinha os seus amigos. Eu fico encantado de ver jovens que realmente fazem uma experiência de amizade, de um companheirismo verdadeiro. Não de baderna, não desses jovens meio malucos, meio sarados, dopados, que gritam, que bravam, que berram na Praça da Liberdade, ou não sei aonde mais, aqui em São Paulo. Mas a experiência de amizade, ela me ajuda a ir ao fundo do coração. E as amizades da juventude ficam para sempre. Eu desejo a todos os grupos de jovens que tenham grupos de amizade. Em segundo lugar, me parece muito importante, nessa viagem ao fundo do coração, nessa viagem ao nosso interior, o passeio. Eu me lembro sempre de Petrópolis, do Sagrado Coração de Jesus, até a Fazenda Inglesa, com uma camiseta, com um juf. A gente passeava, via a natureza, ali tinha um córrego, a gente descia, pegava uma água. Os jovens, a experiência de caminhar na natureza é muito importante. Tudo isso para eu descer ao fundo do coração. Terceiro lugar, uma coisa que me parece importantíssima. Alegria. Mas não a alegria baderna. Não a alegria desses carrões abertos, estacionados, com o som não sei o quê, com uma música que Deus me perdoe. Mas eu penso na música. Eu me lembro que o Frei Burcardo faria, Celso faria, ele cantava conosco, né? Enganguliguliguaixa, engangou, engangou. E a gente cantava e sabia de cor. São Francisco, não deixe que eu meça. A experiência da música bonita me leva ao fundo do coração, me faz discernir a minha vocação. Falamos, então, da experiência da amizade, da experiência da natureza. Francisco, eu não tenho tempo de dizer tudo, está na cara que Francisco fez essa experiência. Alegria, a alegria do cantar. Francisco cantou no começo, no meio e no fim da vida. Na hora de morrer, ele canta ou manda cantar o cântico do Irmão Sol. Essa é uma beleza para a gente entrar no fundo do coração. Acho importante que os jovens, e menos jovens, que as jovens casais participem de um grupo de reflexão toda semana, fielmente. Eu não admito, não posso admitir, que se faça um discernimento vocacional simplesmente na baderna e na irreflexão. A existência de um grupo de reflexão, se possível até com uma pessoa adulta, é de uma importância capital. Estamos sempre pensando nessa viagem ao interior do coração. Acho importantíssimo também um grupo de oração. Uma vez por mês, na calada da tardinha ou da noite, um salmo, dois salmos, aquele coração. Ah, como eu sonho com uma pastoral da juventude, tão diferente dessa zoeira que tantas vezes vejo por aí. Esses grupos de oração com um fundo musical são de uma importância capital para a gente responder a pergunta, o que queres de mim? O que é que eu quero com essa minha vida? E o terceiro e último, ou sexto e último elemento, um namoro bonito. Não logo entregar os corpos para uma relação sexual. A alegria de encontrar uma mulher que me ama e um homem que eu amo, no caso da menina e do rapaz. Acho que esta experiência, feita na pureza e na beleza, levam a gente ao fundo do coração. E aí eu respondo, ou procuro responder, o que queres de mim, senhor? Que coisa mais maravilhosa. Muito obrigado pela sua atenção.